A vida da gente é assim mesmo, como no jiu-jitsu. Um dia estamos por baixo, outro por cima. E foi assim que Adriano Campos Chagas resolveu dar uma virada na sua própria vida, há 25 anos, quando iniciou a prática das artes marciais. Eu era uma pessoa completamente desgarrada, era uma pessoa completamente solta, eu era um verdadeiro bicho solto, como se diz na gíria. Muito brigão, muito intolerante, muito inconsequente. Era uma pessoa drogada, uma pessoa que não respeitava ninguém, nem a mim mesmo. E quando eu conheci o jiu-jitsu, o jiu-jitsu mudou a minha direção. Eu estava virado leste e o jiu-jitsu me botou no norte. Ele me deu um direcionamento, ele me fez uma metanoia. O jiu-jitsu mudou o meu jeito de pensar, mudou a minha mente, em relação a tudo que envolvia vida, em tudo que envolvia família, em tudo que envolvia sociedade. O jiu-jitsu é uma ferramenta muito importante, uma ferramenta primária, na evolução do ser humano. Eu costumo dizer para todo mundo que o jiu-jitsu é uma ferramenta divina, que é uma coisa de Deus. Desde então, são duas décadas e meia de dedicação à prática e ao ensino das artes marciais. E vale lembrar que luta e briga são coisas completamente diferentes. A arte marcial verdadeira, o que ela determina? O primeiro ponto é tu respeitar o teu colega de treino, porque senão tu não tem o que treinar no outro dia. Então, o jiu-jitsu, ele te deixa mais confiante, mais tolerante, e isso impede tu de ser uma pessoa briguenta. Porque se tu te colocar em uma situação de briga na rua, tu vai saber que seria uma covardia tu desferir um golpe de jiu-jitsu contra uma pessoa que não tem esse conhecimento que a gente tem do jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu, sim, o jiu-jitsu, falando do jiu-jitsu, a arte marcial da nossa academia do jiu-jitsu, ele deixa a pessoa mais tolerante e menos briguenta. Mãe que é mãe, não mente. E até a dona Yara confirma que o filho ficou bem mais tranquilo depois do jiu-jitsu. A gente percebe que ele ficou mais calmo. Ele fez o que gostava. Os alunos, ou a segunda família de Adriano, não esqueceram da data e fizeram questão de homenagear o mestre que segue a missão de ensinar os valores das artes marciais a quem está disposto a aprender desde pequeno. É uma missão. O objetivo da minha vida é disseminar todo esse benefício que o jiu-jitsu trouxe para mim, já numa idade um pouco mais avançada, para a criança, para que ela possa transitar pela sociedade com segurança, com domínio de si mesma, com respeito a outra criança, com respeito aos pais, de embutir valores no caráter da criança, na formação da criança como cidadão. Obrigado. 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 Obrigado.